É a moça ao lado dele, ela tem o cabelo comprido, ela tem uma aparência bem cansada, mas um sorriso gentil E do outro lado da mesa tem o Marcelos, que é esse cara magro de rostinho fino, com mais ou menos uns 35 anos Ele tem a postura meio tortinha, assim, e o cabelo dele é arrumado Ele vê você acordando Ah, bom dia, flor do dia! Bom dia, ô caralho! Tem cerveja nessa mesa? Tem cerveja